É isso aí gente, passando aqui rapidinho só pra lembrar que hoje vai ser às sete e meia, é pra ser às sete e meia da noite, o episódio 5 da campanha Survival vai acontecer, tá ok? Eu infelizmente falhei no episódio anterior, meu tigre não foi o bastante pra derrubar ninguém lá, nem a porra do lazarento lá do NPC eu consegui derrubar, mas ainda temos mais alguns dias de brincadeiras dentro do purgatório e eu planejo aproveitá-los. Então, hoje tá, daqui a pouquinho, às sete e meia da noite vai rolar ao vivo aqui no canal, o episódio 5 da campanha Survival. Hoje eu, hoje alguém morre, tá ok? Ou não né, eles podem ser bons e sobreviverem. Então gente, só isso aí que eu tava querendo lembrar pra vocês, vão lá assistir em breve, a gente se vê no purgatório.